Olá, olá pessoal, sejam muitíssimo bem-vindos a essa live agora diário dos próximos 15 dias, tá certo? Bem-vindos à live, hoje o tema que nós vamos falar é o tema de capacidade, o que danado é essa tal de capacidade, beleza? Então vamos começar aqui, esperar o Instagram dignar-se, avisar a todos vocês que estamos ao vivo, tá certo? Vamos começar aqui ao vivo, minha querida Dene, tudo tranquilo? Yara, Fabrício chegando aí, vamos esperar agora o Instagram avisar Eu terminei não dizendo, rapaz, ontem nos stories que haveria live durante toda essa semana e a próxima semana, live diários aqui às 7h50 Acho que o pessoal vai ser pego um pouco de surpresa aí, a maioria das pessoas, mas não tem problema Vamos fazer o seguinte, vocês também vão mandando, vão mandando aí para pegar e botar o aviãozinho, vai mandando aí para o pessoal no direct Para avisar que está tendo live aqui, tá certo? Colocar o fone aqui Pronto, talvez agora fique um pouquinho melhor o som, né? Então vamos lá Já duas vezes, a mesma pessoa na caixinha me perguntou assim, me pediu na verdade para falar sobre como é que você lida com o fato de não se sentir capaz Você aí já passou por isso? Vê uma situação específica, por exemplo, e você dizer assim, não, meu Deus do céu, como é que eu resolvo esse negócio? Você olha para si e não vê as ferramentas necessárias para resolver aquela situação É como alguém que estivesse assim, precisando escalar um paredão de rocha, precisando escalar um monte Você olha ao redor e você não tem nenhum equipamento para escalar aquele negócio Você está, enfim, precisando fazer uma atividade, você olha ao redor e não tem nenhuma ferramenta, não tem nenhuma pessoa, não tem nada, né? Olha para os quatro cantos e você não vê em si ou ao redor de si Nada que lhe ajude a resolver aquele problema Você simplesmente não sente capaz de resolver aquele problema Existe essa situação Existe a situação de uma sensação de incapacidade Mas é de uma sensação de incapacidade não de lidar com problemas específicos Com problemas específicos Mas uma sensação de incapacidade existencial É uma sensação assim, que você não sente capaz de viver Você não sente capaz de lidar com a sua vida, não é nem com outro aspecto da vida Com outro aspecto da vida você até consegue desenrolar Mas é aquela sensação contínua Uma espécie de mal estar existencial Você olha para a sua vida mesmo, assim, como um todo E você não vê ferramenta Não para a situação específica, mas para a vida mesmo Meu Deus do céu, como é que eu resolvo esse negócio? E aí você tem essa sensação contínua, esse mal estar contínuo de incapacidade Já aconteceu com você? Já aconteceu com alguém que vocês conhecem? Pois bem, vamos resolver um pedaço desse problema hoje Bora lá Primeira coisa, minha gente Para você ter essa noção de capacidade Você precisa de um primeiro ponto É ser realmente capaz Veja, ninguém resolve essa percepção de incapacidade mentalmente Ninguém resolve essa sensação de incapacidade Com firulas mentais Com frases repetidas Com arranjos emocionais Tudo bem, isso pode em algum momento ajudar Mas a resolução mesmo dessa percepção de incapacidade Vem com a aquisição de capacidade Você não tem como resolver a incapacidade Se de fato você é incapaz Entende? Fica muito complicado A pessoa diz assim Ah, mas eu queria resolver essa sensação que eu tenho A pergunta que se faz logo em seguida é certa Mas o que você sabe fazer? O que você consegue fazer mesmo? Mesmo Não é mentalmente Não é como um desejo Mas se lhe colocar O que você sabe fazer? O que você consegue realizar? Qual a habilidade real que você tem? Qual o conhecimento real que você tem? Qual situação real Se fosse deixada em sua mão Você conseguiria resolver? Quando é que as pessoas podem contar com você Para resolver uma coisa? Porque você realmente sabe resolver aquele negócio Porque você consegue resolver aquele negócio Quais habilidades são concretas São factuais Não são desejos Emoções, frases Mas o que você tem mesmo? A pessoa para e diz assim Não, eu não sei É, pois é Esse é um problema Quer dizer Uma das alternativas para resolver Essa percepção de incapacidade É o óbvio É adquirindo capacidades É adquirindo habilidades Você não resolve essa sensação de mal estar Sem a aquisição de habilidades reais Sem a aquisição de habilidades reais E aqui quando a gente entra em habilidades reais A gente tem que entrar no seguinte Existem habilidades Existem habilidades da existência Existem habilidades do conjunto da existência humana Que eles são próprios de todas as pessoas medianas Então, por exemplo Vamos falar aqui de uma habilidade real Certo? Lavar a louça Lavar a louça é uma habilidade É uma habilidade motora, por exemplo Você precisa ter um certo conjunto de capacidades A maneira de segurar vários objetos de formatos diferentes De não quebrar as coisas A maneira de você colocar o detergente A maneira de você lavar bem ou mal A agilidade com que você faz Se você lava uma louça em 10 minutos Se você lava uma louça em 20 minutos Quer dizer Lavar bem uma louça exige um conjunto de habilidades Isso é verdade Veja quando você começa a aprender a lavar a louça Você pega um pote daquele detergente E assim, cada xícara vai mais ou menos metade Existe até meme nesse sentido Que é o seguinte Minha mãe lavando louça Aí um dedinho de detergente Eu lavando louça O pote de detergente todinho Por quê? Porque você não tem a habilidade suficiente Para com aquela quantidade de detergente Com aquela quantidade de expo Você conseguir lavar bem Um determinado conjunto de utensílios Isso é uma habilidade desenvolvida Para essa habilidade ser desenvolvida Eu preciso de um grande dom Eu preciso de um grande talento interior Não Eu só preciso de disciplina Repetição E boa vontade Então veja A aquisição de habilidades Ela em sua camada Baixa Não exige nenhum talento especial Isso aqui é uma coisa que a gente tem que ter em mente O que significa dizer que A cura para essa sensação de mal-estar Em princípio Não exige um trabalho violento do desejo Nem exige também um conjunto de habilidades extraordinárias Por quê? Porque o set de habilidades ordinárias da vida comum Não está ligado a nenhum talento específico Não está ligado a nenhum talento específico Mas está ligado apenas E apenas A disciplina Ao esforço continuado E a boa vontade Ninguém cura Ninguém cura Ninguém cura Essa sensação de impotência Você não vai curar Essa sensação de impotência No casamento No relacionamento No emprego No estudo Em nada Se você não tiver Um arranjo básico De Esforço contínuo Disciplina E boa vontade Não dá para fazer Esqueça Meu amigo Esqueça Certo? Disciplina Esforço continuado E boa vontade Por quê? Porque veja Quando nós estamos falando de Sensação de incapacidade Quando nós estamos falando de Falta de habilidades Nós estamos falando de uma Incapacidade De uma falta de habilidade De agir no mundo De pensar algo E tomar a resolução E fazer aquela coisa Acontecer Quando eu vejo Uma tomada de decisão minha Tomando forma No mundo real Quando eu vejo Um desejo meu Se materializando No mundo real Quando eu vejo Um plano Que eu iniciei Sendo executado Por mim E sendo realizado No mundo real Essa sensação Esse mal-estar existencial Ele vai sendo Como que limado Sabe? Ele vai sendo Como que É como se você pegasse Ele está aqui Ele está Esse bolo De mal-estar Certo? Pesando Está aqui No ombro Como se você Carregasse Assim mesmo As correntes E aí O que vai acontecendo? É como se você Pegasse um objeto Um objeto Muito afiado E fosse Descascando Assim Descascando Esse peso Entendeu? Então A medida que eu vou Observando No mundo A medida que eu vou Observando no mundo Os rastros Da minha ação A medida que eu vou Observando no mundo As consequências Da minha ação As consequências reais Da minha ação Tomando forma Essa sensação De mal-estar Ela vai sendo Cortada Ela vai sendo Fatiada Os pedaços vão caindo Os pedaços vão caindo Os pedaços vão caindo Eu vou percebendo Uma certa leveza No modo de existir Porque eu vou Existindo com Uma certa Segurança Eu vou existindo Com mais segurança Por quê? Porque eu sei Eu sei Que eu consigo Fazer Algumas coisas Vocês estão entendendo? Eu sei que eu consigo Realizar Algumas coisas Então A aquisição Dessas habilidades Básicas Ela Essa aquisição É Absolutamente Necessária Para a cura Desse mal-estar Existencial Então vamos A algumas habilidades Básicas Aqui Eu acabei de falar De lavar a louça Qual habilidade Extraordinária É necessária Para você Por exemplo Arrumar a cama Após dormir Me diga Qual habilidade Extraordinária É necessária Para você Puxar o lençol Colocar o lençol Aqui embaixo Do colchão Puxar Uma colcha Cobertor Sei lá Que você está usando Alinhar os travesseiros Qual habilidade Extraordinária É necessária Para isso Qual habilidade Extraordinária É necessária Para você dizer assim Ó Eu vou tentar Planejar Essa semana Como é que eu vou Tentar planejar Essa semana Com a metrificação Perfeita Não Eu vou pegar um pedaço O turno Ou se eu moro Ou se eu moro só Todos os turnos O meu desejo O meu desejo O meu pensamento O meu planejamento Ele tomou forma E realizou-se Entende? Ele passou a existir De fato Eu fui capaz De fazer Quando você percebe Que é capaz De fazer As suas inseguranças Vão diminuindo As suas inseguranças Vão acabando Porque você não tem Mais motivo De insegurança Porque existe Um lastro De insegurança No que você faz Porque você consegue Realizar Então Esse set básico Esse princípio De cura básico Está acessível A todo mundo A absolutamente Todo mundo Tá certo? Esse conjunto De organização E realização Está acessível A mim Está acessível A você Está acessível Até a pessoas Que você acreditaria Que você acreditaria Impossível Realizar Algumas coisas Se elas conseguissem Compor Um set de responsabilidades Comprometer-se Com esse set de responsabilidades E realizar isso Todo o resto da vida Iria se organizando Porque Pessoal Percebam Que a estrutura Da nossa vida Ela é sistêmica A estrutura da vida Ela não é Compartimentada E é ao mesmo tempo Só que são Compartimentos Interligados A estrutura A estrutura da nossa vida É como se fosse Um conjunto De engrenagens Que todas elas Os dentes Sabe a engrenagem Aquele pedaço Da peça mecânica Que ele é liso Aqui tem um monte De dentinho E os dentes Se encaixam E vão rodando Pois bem Então a vida Começa a girar São a base São a base Das grandes decisões As micro-resoluções Elas são A base Das grandes revoluções E modificações Na vida São as micro-decisões Quer dizer Você decidir-se Por agir Nas micro-decisões Já é em si Uma grande decisão E essas micro-decisões Estão intimamente Ligadas A esses sete Básicos De habilidades Que vai exigir Novamente 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 Esforço continuado Disciplina E boa vontade Esforço continuado Disciplina E boa vontade São a base Do arranjo De uma vida realizada Não existe vida realizada Não existe biografia cheia Não existe biografia completa Sem esforço continuado Disciplina E boa vontade Isso é impossível IMPOSSÍVEL Eis a razão pela qual Muitos gurus E aqui Os maus E os bons gurus Muitos Muitos comunicadores Sobretudo da área De performance Da área de autoconhecimento Palestrantes Coaches Etc Todo mundo Dessa área Desenvolvimento pessoal Batem muito Alguns escritores Escrevem livros Assim Arrume sua cama Faça uma tarefa Por que vocês acham Que essas coisas funcionam Porque elas estão ligadas A essa compreensão sistêmica Do modo de existir Essa compreensão sistêmica De como a vida funciona E do poder das micro resoluções Dentro desse sistema Então Quer mudar E aqui Veja O que eu estou dizendo aqui Não é exagero Não é figura de linguagem Não é conversinha É um dado Certo Você quer mudar As questões mais profundas Que lhe afligem E por questões mais profundas Eu digo assim Desde a espera de milagres Até o comportamento Dentro de um relacionamento Até o comportamento De emprego Até Tudo Absolutamente tudo Você quer mudar Grandes questões Que lhe afligem Você quer mudar Grandes feridas Que estão abertas Você quer mudar Mesmo Grandes dores Comece Com pequenas Resoluções Micro Resoluções Um plano De micro resoluções Realizáveis Baseados nesse conjunto De habilidades básicas Que não depende De grandes talentos Depende De uma inteligência média Depende De uma capacidade Motora básica Depende Sobretudo De Esforço contínuo Boa vontade E disciplina Não Desprezem Isso Sabe por que? O desprezo Dessas micro resoluções É uma manifestação De soberba Porque o cara Quer resolver As grandes questões Da vida Atacando as grandes E profundas Questões existenciais Que ele não tem habilidade Para atacar no momento Que ele não tem habilidade Para lidar Que ele não tem como Abraçar esse negócio Então meu amigo Se você não tem como Abraçar as grandes Questões existenciais Que estão lhe matando Agora Mas você Na sua miudeza Tem como abraçar As micro resoluções Baseadas nos conjuntos De habilidades Simples Da existência Você tem como Manter um calendário De realizações Semanais Você tem como Manter um conjunto De páginas Livras Por exemplo Cara Ah Eu queria ler Eu queria estudar Eu queria não sei o que Mas eu não tenho tempo Você não tem tempo De ler duas páginas Por dia Duas Duas Uma Vamos botar Uma página por dia Não Mas eu vou botar lá Leio uma página A pessoa se sente humilhado Olha o nível desse orgulho O cara se sente humilhado Por traçar Uma micrometa Vocês estão entendendo A loucura desse negócio O cara se sente humilhado Por traçar uma meta realizável Porque a meta realizável Está do tamanho dele Porque a meta realizável Está no nível Da capacidade dele Ele se sente humilhado E aí não faz Como nós vemos aqui Na Paraíba Nem mel Nem cabaça Nenhuma coisa Nem outra Nem realiza a micrometa Nem realiza a meta grande E aí estabelece Metas gigantescas Estabelece metas Belíssimas Você não vai realizar assim Você não vai realizar assim Você vai realizar o seguinte Mantendo essas metas gigantescas E belíssimas No horizonte No seu horizonte De consciência Mas 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 Trabalhando As metas Pequenas Com esforço contínuo Disciplina E boa vontade Então para começar Essa semana Para começar Essa semana Qual vai ser o exercício Que vocês vão fazer Eu não sei Se você vai assistir hoje Né Se você está aí Assistindo daqui a 15 dias Se você está assistindo Essa live daqui a 3 semanas A um mês Um ano Não sei O que é que você vai fazer hoje Hoje Você vai traçar Um pequeno plano De pequenas metas Metas simples Por exemplo Banho no mesmo horário Tentativa de dormir no intervalo Tipo Eu vou dormir das 10 às 11 Vou tentar dormir Das 11 à meia noite E preparar-se para isso Um plano de comidas Que essa semana Eu vou tentar não comer Aí você não faz Vou reduzir todos os carboidratos Não Eu vou tentar não comer isso e isso Ponto Acabou Eu vou tentar Rezar Um Pai Nosso e 3 Avemarias por dia Eu vou tentar Rezar um Pai Nosso e 3 Avemarias Quando eu acordar E quando eu dormir Por exemplo Ou uma vez no dia Você vai estabelecer um plano De pequenas metas Está certo? Estabelecer um plano De pequenas metas Essas metas também Podem ser de natureza Relacional Rapaz No trabalho Tem aquele fulano Que eu odeio Do fundo do meu coração Que a voz da pessoa Me irrita Ela está Vomitar Quando eu escuto Ela me dando Bom dia Eu vou fazer o seguinte Essa semana Eu vou tentar Relevar algumas coisas dela Ou eu vou tentar Tratá-la com Um pouco mais de candura Ou então Aquela tarefa Que eu sempre adiei Pelo menos Essa semana Eu não sei nem Se eu vou conseguir fazer Mas eu vou anotar Vou dizer assim Eu vou Falar com Cicrã Nessa situação Que me incomoda Há tanto tempo Objetivo Falar com fulano Aquela situação Que me incomoda Há tanto tempo Você estabelece um dia Percebe o momento Vê se está na hora Mas veja Você começa A transformar Seus desejos Em coisas palpáveis Em coisas realizáveis Isso O que é que isso vai fazer? Isso vai lhe colocar Uma disciplina Um esforço continuado E uma boa vontade Em movimento E esse esforço continuado Essa disciplina E essa boa vontade Vão fazer com que As metas pequenas Sejam transformadas De desejo Em realidade Você perceba Os rastros Da sua ação No mundo E os rastros Da sua ação No mundo Vão formar A base Sobre a qual Sua segurança Será montada E essa segurança Montada Ela vai desbastar O peso Que a incapacidade Está gerando Sobre seus ombros Ela vai começar a ser A incapacidade Vai começando a cair A incapacidade Vai começando a ser Desbastada Cortada Até o ponto Você viver Com mais leveza Porque vive Com mais segurança Certo Então essa é a meta Da semana Traçar Pequenas metas Beleza Estamos todo mundo De acordo Então vamos Fazer isso E avisos Paroquiais Continuaremos Com as lives Pelos próximos Quinze dias Porque Nos dias Quinze Dezesseis E dezessete Vou fazer a jornada Do poço A luz Com uma série De lives Bem maiores Do que essa Lives de uma hora Aulas gratuitas Do dia quinze Dezesseis E dezessete Jornada Do poço A luz Em preparação Para o lançamento Do curso Raízes espirituais Beleza Então vocês vão poder Se inscrever Eu vou colocar O link na bio Para não perder Nenhuma etapa Do lançamento Raízes espirituais Nem da jornada Do poço A luz Beleza Então uma série De super lives Quinze Dezesseis E dezessete Jornada Do poço A luz Não percam Beleza Você já sabe Deem aquele print Mandem essa live Mandem aí no direct Mandem para os grupos Espalhem A boa nova Tá certo Amanhã Live Às sete E cinquenta Da manhã E não se esqueça Qual é o plano de hoje Pequenas Metas O pequeno plano Será traçar Pequenas metas Para a semana inteira Baseado Nesse set Nesse conjunto De habilidades Miúdas Nesse conjunto De habilidades Ordinárias Comuns Tá certo E é isto pessoal Todo mundo já sabe O que fazer Aquele print lindo Aquele comentário Maravilhoso Aquele videozinho Falando do que você Viu Ouviu E aprendeu E aprendeu Hoje aqui Tá certo É isto Me marquem Fiquem com Deus E até amanhã Às sete E cinquenta Não se esqueçam Jornada do Poço à Luz Dias quinze Dezesseis E dezessete E é isso Abração Fiquem com Deus Tchau Tchau